Agentes mais do que especiais são treinados nos Estados Unidos para combater crimes. O diretor do Centro Nacional de Treinamento de Cães, Sean Crawford, explicou que vem trabalhando para o Departamento de Estado desde 1992 e que também envia cachorros já treinados para cerca de 20 países como o México, Argentina, Itália, República Tcheca, Chipre, entre outros. Nesta semana, a centésima turma de cães, todos da raça labrador, se formou e está pronta para detectar diferentes materiais. Os cachorros são condicionados para reconhecer pelo cheiro mais de 19 mil compostos explosivos, armas de fogo e munição. Cada animal é assinado a um policial com quem estabelece um vínculo durante o curso. Os diplomas são renovados uma vez por ano e as equipes recebem apoio da agência por mais oito anos. Depois desse tempo, os cachorros são aposentados e, na maioria dos casos, terminam adotados pelas próprias famílias dos policiais. Obrigado. 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 Obrigado.